Está vendo os novos viadutos? O seu IPTU está aí. As novas moradias populares? O seu IPTU está aí. O novo hospital veterinário que já está em construção? O seu IPTU está aí. E também está aqui. 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 Aqui também. Tem obra da Prefeitura por toda a cidade e em todas elas tem o seu IPTU. Para Salvador continuar avançando, pague a cota única com 7% de desconto até a data do vencimento. Prefeitura de Salvador. Prefeitura de Salvador.